Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, ranking dos youtubers, galera, é isso mesmo Após a rodada 7 o ranking foi atualizado E aí eu vim trazer pra vocês as primeiras posições Além é claro de deixar o link na descrição pra você Tá acompanhando o seu youtuber favorito, saber qual posição que ele tá Como que ele foi na última rodada e tudo mais Então já peço de cara pra você deixar o like Pra se inscrever no canal pessoal e tamo junto Então sem mais delongas, vambora pessoal Vamos mostrar o ranking aqui ó Então tá aqui ó, ranking dos youtubers, rodada 7 Fala parça, demorou mas chegou A demora é justificada pela mudança no sistema de coleta A Globo mudou o sistema de dados para a nossa ingrata surpresa Como tivemos que coletar tudo de outra forma Podemos ter cometido erro Se você detectar algum, avise-nos Então galera, é porque o pessoal que joga cartola sabe que mudou aí realmente o estilo de coleta Muita gente que usa o parciais EFC inclusive já tá sabendo disso E aí obviamente que o ranking utiliza também desses dados pra poder fazer o ranking Então se tiver algum erro, antes de sair xingando, criticando Nos avise, deixe nos comentários Ou mande um e-mail para o Cartola PFC Beleza? Então vamos lá, ó Os mitos da rodada 6 Canal Fabinho FC Na verdade rodada 7 Mitos da rodada 7 Canal Fabinho FC 138.80 Cartola Cartum Brasil 134.5 E Cartola do Civim que é o líder da porra toda 131.8 Então parabéns para esses mitos E agora a gente vai dar uma olhadinha no ranking, tá? Então tá aqui, ó O ranking Nós temos o Cartola do Civim Com mais de 180 cartoletas Última rodada 131.08 Com um total de 592.50 Tá mitando demais Tá de parabéns Em segundo lugar nós temos o time da Live Zord Games, pessoal Saiu um vídeo ontem no canal Inclusive se você não viu Dá uma conferida Mostrando realmente que o time da Live tá bem demais, pessoal O time da Live que não é um time só meu É um time de todos, né? A gente faz a montagem juntos E ele tá mitando mesmo Então se você tá chegando agora no canal Né? Que você tá conhecendo por algum acaso Dá uma conferida no time da Live Porque vale a pena Então tá aí, ó O time da Live tem 163 cartoletas Tá com uma Fez uma pontuação de 108.4 E tem no total 537.07 Em terceiro lugar o Boleragem Do Boleragem Team Tá com 149 cartoletas Fez 106.2 na última rodada E tem 531.5 O Debs do SC Champs Tem 154 cartoletas Fez 93.5 na última rodada E tem 529.3 E fechando O top 5 do ranking dos youtubers Cartola Cleber Sport Tem 160 cartoletas Fez 108.3 E tem 523.6 Então vou mencionar aqui mais um pessoal Em sexto cartolatra dicas Sétimo canal do Grilo Leões do Cartola do Bruneiras Leões do Cartola tá aí em oitavo Tá bem demais VM10FC Universidade do Cartola em décimo Décimo primeiro Mitadas com Monique Cardone Décimo segundo Daniel joga 10 Décimo terceiro Zoando Cartoleiro Décimo quarto Afinco Décimo quinto Mito do Cartola Décimo sexto Cartola Brasil Décimo sétimo Canal do Fabinho FC Em décimo oitavo Futmito FC Décimo nono Canal Rubens Lima Em vigésimo J12 Caratola FC São os 20 primeiros Mas tem bastante gente aí Muita gente top né E aí vamos procurar o time do canal Zord Games Que tá lá embaixo com certeza Mas tá subindo né Tá subindo ó Tá em Oitagésimo terceiro O time do canal Zord Games Fez 106 na última Tá subindo Não começou tão bem Mas vai subir Tá com 410.5 Na última se eu não me engano Tava na posição 100 Acho que era 100 Então já tá em oitagésimo terceiro Já ganhou 17 posições Se a gente ganhar uma média De 5 posições por rodada Até o final do turno A gente já vai tá nas primeiras Que é o nosso objetivo Então tá aí galera Tá aí o ranking Muita gente bacana aí no ranking São 132 times até o momento Lembrando que se você não está no ranking E quer participar Manda um e-mail pro Caratola PFC Beleza? Galera então é isso né O ranking é um vídeo bem mais curto Dá dois recadinhos rápidos aqui O vídeo tá saindo né Na quinta-feira Então lembrando Hoje à noite tem live Do time da live Então hoje 8 horas Time da live Vai tá postos né Provavelmente a gente monta o time Mesmo lá pras 9 horas Mas 8 horas já começa Já o esquenta Já falar sobre a rodada As atualizações Ok? Além disso também Na sexta-feira Temos uma live A partir das 3 horas da tarde Então Quem puder dar uma conferida Dar uma fortalecida Eu agradeço Deixa o seu comentário aí Fala pra mim Como é que tá O seu youtuber favorito Ou se você é youtuber Fala pra mim Como é que você tá Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha com todo mundo E é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado Pela moral de sempre Valeu Falou Vamos mitar Até mais